Casal unido se diverte unido, é isso? Com certeza E aí, tudo bem? Prazer E aí, irmão? Beleza? E aí, vamos se divertir? Pronto pra se divertir? Não É isso aí Vamos treinar? Levanta aí, me ajuda aí Chega aí Deita aqui igual, por favor Eu tinha feito aquela hora Isso Espera um pouquinho A gente não sai do avião ainda Beleza? Quando eu falar saiu, aí você joga a perna Saiu Beleza, estamos caindo Deu um toquinho nos braços Abre os braços Não tem, irmão Bora lá É isso aí, fica aí Bora pro céu É isso aí E aí, Marcão? Sim Beleza? Prontinho Pronto pra se divertir? Total Nosso avião tá aí já Agora vai dar partida E é isso aí, vamos lá? Bora Ah, esperei muito tempo pra isso aqui É isso aí Pode entrar? Tem detalh, é a boca do commoner Pode entrar? Que tente a importante Vamos teates É a fantástica Eu acho que é, não, não Eu acho que é que você vai lá É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É? É isso aí 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 A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí Curtiu? Caralho Parabéns irmão Valeu Valeu Parabéns Belo Soltor